É em Pandoca, é em Papagaio, é em Pandoca, é em Esperança, é de Sominho, Sominho, Sominho. Pandar de Faisinhas Em Ploft, o pum é perfumado. Quando um solta o seu traque, todo mundo vem para o seu lado e se põe a comentar. Oh, como melhorou o ar! Diário da Nina Meu querido diário, hoje eu fiz um passeio no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Ah, quanta coisa tem para ver lá! O museu é um lugar cheio de experimentos científicos. Tem uma parte que é só para crianças. Ah, parece um parque de diversão! Mas não são brinquedos, e sim experiências. Eles estudam várias coisas, como as plantas e os animais. E vou dizer, o museu é super divertido. O caleidoscópio é muito bacana. Eu não conseguia sair da frente dele. E a mão de aço, então, deixou minha mão bem grandona. Tinha também um microscópio gigante. Esse bichinho é bem pequeno, mas na lente fica bem grandão. Caminhei mais um pouco e encontrei um truque bem maluco, feito com espelhos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a mini-usina. A água faz o moinho girar. E quando ele gira, dá energia elétrica para toda a maquete. Genial, Diário! Quando eu já estava indo embora, vi uma dentadura gigante e não resisti. Tive que escovar os dentes dela. Mas escovei do jeito certo, como a vovó me ensinou. Foi demais, Diário! Se eu puder, vou voltar mais vezes ao Museu da PUC. E por hoje, era só! Tchau, Diário! Tchau! Lá vem a turma! Alô! Oi, Nina! Oi, Bete! Como é que tá? Bem, olha só. Eu tô ligando pra ver se tu não quer, assim, ir tomar um sorvete comigo. Ah, não vai dar. Eu combinei com a Maíra e com a Tininha de tomar sorvete com elas. Ai, Nina, de novo! Agora tu só quer saber dessas gurias, né? Tu já fez isso na outra semana e eu não acho justo. Tu é minha amiga há bem mais tempo. Eu sei, Bete, mas eu já tinha combinado. E por que que tu não vens? Ah, vai ser divertido. E a gente pode tomar sorvete todas juntas. Ai, eu não vou sair com elas, tá? Ah, tu que sabe! Mas tu está sendo cabeça dura e perdendo a chance de ter novas amigas, que também são bem legais. Ai, Tani, não vou. Só pra tu parar de dizer que eu sou cabeça dura, tá? Ah, eu acho que antes de ir passear, a Tininha e eu devíamos buscar o sorvete. E aí, a Bete e a Maíra aproveitam pra conversar e se conhecer melhor. Tá, eu vou contigo! Ai, vamos então, Tininha, vamos lá! E aí, Bete, tudo bem? É, tá bom! Tu sabe que eu e a Tininha nos mudamos com os nossos pais pro apartamento do prédio azul, sabe? Em cima do apartamento do Tita. Ah, tá, não, acho que até que eu já sabia que... Ah, só um pouquinho. Peraí. Tá falando do apartamento em cima do apartamento do Tinta? Sim, esse mesmo. Ah, olha, assim, eu nem sei como falar, eu não quero te assustar. Tá, mas é que coisas horríveis já aconteceram ali. É? É. Dizem que aquele apartamento é assombrado pelo espírito do Coronel Gaspar. Espírito, é? Os antigos proprietários, tá? Eles tiveram que sair de lá, pois eles foram ameaçados de morte. Bom, se eu fosse tu, quer dizer, eu acho que eu ia pedir para os meus pais para me mudar assim para bem longe. Ah, o que aconteceu? O que houve, Maíra? Eu não quero mais morar em apartamento assombrado. Assombrado? Mas do que é que tu estás falando? A Beth me contou tudo sobre o espírito do Coronel Gaspar. Mas isso não é verdade. Essa história foram os meninos que inventaram... Ai, olha só, eu acho que eu ouvi minha mãe me chamar com licença. Bete! Volta aqui! Oi, tá? Vamos esclarecer essa história agora. Por que que tu tá tentando testar, Maíra? Ai, que pergunta! Ai, o que que é? Eu contei essa história porque eu queria tentar fazer elas se mudarem. Porque desde que elas chegaram, tu só quer saber delas! Bete, tu estás com ciúmes, Bete! Está sim! Tu achas que eu gosto mais delas do que de ti? Nada a ver isso, Bete! Eu até ia te convidar para ver a minha maleta mágica! Maleta mágica? É, mas se tu não quer ver, não tem problema. Calma aí, Mery, calma aí! Ai, me desculpa, tá? Ai, é claro que eu quero ver a maleta mágica! Hum, deixa em dia um de vocês duas! Vamos todas brincar com a maleta e pronto! É, e tudo bem, Bete! Uhum, mas só me conta agora, assim, um pouquinho sobre a maleta mágica! Ah, não tem muito o que contar! Tu tem é que ver! Ai, tá! Mas assim, não dá pra... O que que acontece? Não dá pra me contar só um pouquinho, bem pouquinho! Bete! Ah, tu vais ver a maleta! Não seja tão curiosa, Guria! Olá! Estamos começando mais uma edição do seu Jornal Legal! A Notícia Bucal! Com Carlos Arroba, que sou eu, e... E a Netmail, eu aqui, ó, eu aqui! E ainda, Robinson, o Ratinho! O mouse do Arroba e BitBit! A caneta da Net! E vamos, então, à... Notícia de hoje! Net, tu sabes pra que que serve a saliva? Ah, a saliva? Ah, aquele líquido que temos na boca? Ah, é... Ah, sei lá! Olha, Net! A saliva, Net! A saliva é muito importante para matar os micróbios e deixar a boca úmida! Quando comemos, a saliva molha os alimentos e facilita a digestão! Ah, por isso, é muito importante que cuidemos bem da higiene da nossa boca! É! E agora, o nosso comentarista, o Professor Sabe Tudo, vai dar mais informações sobre isso! Ué? Ai, Arroba... Mas por que que não entra a matéria? Não começa? Hum, isso aqui é o que eu acho, Net! Eu acho que a nossa notícia bucal chamou tanta atenção que eles ficaram lá de boca aberta na hora de passar uma matéria! Boca aberta! Boca aberta! Não, boca aberta! Escovar os dentes bem direitinho é uma das principais formas de manter a nossa boca limpa e saudável! É muito importante escovar os dentes após cada refeição e da forma correta! Gengiva pra baixo, gengiva pra baixo, gengiva pra cima, sobre os dentes, atrás dos dentes! Assim, nós impedimos que se formem as placas bacterianas, grupos de bactérias, bichinhos pequenininhos que a gente não enxerga e que provocam as cáries! E agora, o fio dental, para limpar onde a escova não alcança! E agora é com vocês, a Net Arroba! E está chegando ao fim, mais uma edição do seu Jornal Legal! A Notícia Bucal! Tchau! Tchau! Tu se vê como é importante! Lera! Tudo de bom! Oi, Samuca! Oi, Baíra! Que bom que tu vieste! As meninas fizeram a maior propaganda da tua biblioteca e das tuas dicas de leitura! Eu já estava ficando curiosa! Que legal! E como é que tu estás assim, te sentindo na tua nova cidade? Ah, tem horas que é bom, tem horas que não é tão bom assim! Às vezes, eu me sinto muito diferente dos outros! Uns dizem que eu falo engraçado, que eu não entendo o que eles falam, parece até que por eu ser de outro lugar do país, eu não sou igual aos outros! Ih, pois olha só, eu acho que eu tenho um livro que pode te ajudar! Oba, já estou gostando! Uma joaninha diferente, da escritora Regina Célia Melo! Que amor! Ela é toda vermelhinha! Ué, onde estão as bolinhas? Pois esta é a história! Ela nasceu uma joaninha, mas não tinha bolinhas, por isso ninguém dava bolas pra ela! Ela devia se sentir muito triste por não ser igual às outras, né? Acho que tu estás me entendendo agora! O que ela fez, então? Me conta! Bom, se eu falar, tu vai saber o final da história, né? Hum, tu me empresta o livro, então? Claro que sim, mas eu quero que tu me traga outro dia um livro com histórias lá da tua terra, pode ser? Pode, mas você gosta? Hum, eu não conheço, só por isso eu já gosto, eu adoro coisas diferentes! Puxa, Samuca, você é mesmo diferente! É, tu também é diferente, Maíra, todo mundo é diferente! Puxa, Samuca, você é diferente, Maíra, todo mundo é diferente, Maíra, todo mundo é diferente! Música Será que ele consegue caminhar? Música 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 Gostou? Convido um amigo pra brincar! Música 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 Aplausos Aplausos